A hora do notí... Ah, tá chegando aqui um cartão do fotógrafo, o Gareiro. Aqui não tem como o cara errar o telefone, aí o Chechel... Essa aí tá com dedicatória, como é que vem aí? Tiago Amaral, o Chechel. Rapaz, quem é isso? É aqui, o Chechel. Olha aí, ó. Rapaz. Hoje, as lentes de Tiago Amaral mostram a situação das casas abandonadas do Jacinto Andrade. Elas estão acumulando mato, acumulando su... Olha aí, quase não dá pra ver a casa, galera. O mato tá alto, galera. Que me dói. Lá também tem uma creche que foi abandonada. E o mercado da região começaram e não terminaram. Muitas obras feitas e sem utilidade, sem funcionamento. Olha a creche lá, Gomes. Você é creche? O senhor está vendo? Estou vendo e vai vendo. O senhor está vendo? Com muita tristeza. Não pode deixar o horário de ver um negócio desse aí, rapaz. Tanta gente sem casa, rapaz. E essas casas se acabando, é isso que eu não entendo. Aí não é casa, ali não é casa, não. Não, eu tô falando minhas casas aí do Jacinto Andrade. Aí também não é casa aí, não. É o mercado, tem até um... Tem até um... Um zumento, acho que é um burro, né? Cachorro desse tamanho, só fora a sua casa. Isso é um... Quem falou isso? O Mauro aqui. O Mauro. O Mauro ficou calado mesmo. A hora... Tem jumento, né? Jumento está em extinção. Aí eu tô falando é das casas. Qual é o cascado? Olha aí. Rapaz, eu conheço tanta gente que mora na rua, cara. Mas, doutor, o senhor sabe o que acontece aí? Pelo amor de Deus. Mas, espera, o senhor sabe o que acontece? Essas casas já foram entregues. E cadê o dono? As pessoas não vão ocupar. Então, não precisa, meu amigo velho. Se você não precisa, seja honesto e entregue para quem precisa. Gomes, Gomes. Essa é a questã. É. É uma questã. Uma questã. A pessoa entra na fila, que eu tô precisando, aí o governo faz o sorteio, entrega e tá lá, ó. Não vai ocupar. E tem uns que ganham a casa aí, da sua amiga, da lombra. Esses aí que ganharam, ó. É uma vergonha. E não foram lá, e aí? A DH tem que punir. Meu amigo, você não precisa de casa, não? Você tá mentindo, cara? Me dê a casa. Dá para quem precisa, rapaz. As casas estão abandonadas aí, lamentável.